Fala galera da LagoTV! Hoje nós estamos em um lugar diferente aqui no programa de Pai Pra Filho trazendo pra vocês, estamos aqui no Lago dos Bonitins, aqui em Goiatuba. Arnaldo? Nós estamos novamente, né? Diferente, né? Num lugar diferente aqui, ó na beira da represa aqui do lago aqui, do lago, e tá em reforma também, né? Tá em reforma e logo, logo, tá pronto. Daqui a pouco já vamos estar falando. Vamos ver a palavra do dia hoje pra você. Que Deus abençoe a sua segunda-feira que esse mês seja um mês abençoado pra você. Vamos ver a palavra de hoje. Palavra de hoje. Quem ama quer permanecer junto. Veja aí. Guarde esse segredo por seus relacionamentos. O amor encontra caminhos. Enquanto o egoísmo arruma desculpas. Quem te ama quer ficar junto de você. Quem te ama perdoa e dá um jeito de permanecer por perto. Você vai ter que escolher entre essas duas forças em muitas oportunidades. Meu marido errou comigo. Amor ou egoísmo? Minha esposa mentiu pra mim. Amor ou egoísmo? Porque o egoísmo tem essa característica de maximizar as falhas e diminuir os acertos. Ele só se lembra do lado ruim. Nunca tá bom pra ele. O amor é o contrário. O amor escreve os erros na areia e grava os acertos no concreto. Tá certo. E essa palavra aí? Quem ama quer permanecer junto, né? Lógico, hein? Como é que não amar não pode ficar junto, né? Se não amar não tem justo. Deixa aí, né? Quero mandar um abraço pro Rodrigo Santos, meu amigo Rodrigão, Rodriguinho, Rodrigaço, lá de Tumbiara, o Jaime Rodrigues, perguntando o que foi de Timor. Eu não entendi essa pergunta dele. Rogério Lopo, o Rogerinho do After, pré-candidato a vereador também. Um grande abraço pra você, Rogerinho. Um grande abraço. A missionária Amanda, Amanda Honorato. Amanda, muito obrigado por você ter abençoado a nossa vida e orando sempre aí pelas nossas vidas. O Igor Mendes. O Igor, um grande abraço pra você, Igão, um grande pintor aí, de parede aí. Franciele Garcia. Franciele, um grande abraço, irmão do Garcia lá. Franciele, mandando um grande abraço. parabenizando a nossa. Franciele, muito obrigado por você ser minha amiga. E o Brazinho, Brazinho, lá do Panamá. Parabéns, meus amigos, parabenizando o nosso programa. Brazinho, o Zagarar, né? É, Brazinho, o Brazinho. Pré-candidato também, né? Dona Loira, Dona Loira lá. Também fazendo um excelente trabalho também lá. Dona Loira, um grande abraço pra você também, pré-candidato à vereadora lá na cidade de Panamá. Arnaldo, o senhor viu lá que o campo de futebol já está praticamente quase pronto. Pode ser só as travas, né? E dar uma arrumada a pancada lá, né? É, o que não... O... Diferenciado no grama sintético. Bem arrumado, mais moderno, né? Mais moderno. Aí você me perguntou, aonde que o pessoal vai ver o jogo? Aonde que eles vão ver? É, aqui bancada. Vai fazer isso, né? Aqui bancada já está quase pronta. Trazendo pra vocês aí um excelente trabalho aí do prefeito Zézinho Vieira. Mais uma vez, esse campo de futebol lindo. Olha aí pra vocês ver as imagens. Esse campo bem estruturado aí. É um campo... Aí o pessoal fala, mas acabam com o nosso campinho. Mas eles estão trazendo pra gente as melhoras, né? As melhoras, é. Os transtornos vêm, mas os benefícios ficam. Então é isso aí. Lava dos buritins aqui. E a pista de skate, Arnaldo? Você já viu uma coisa daquela? É diferente, né? Hã? Uma pista de skate diferente. Pra campeonato mundial. Mundial. Pra campeonato mundial. Não brasileiro. Mundial. Não brasileiro. Brasileiro é pouco. Mundial. Parabéns, prefeito Zézinho Vieira. A galerinha do skate andando na rua aí. Ele viu o perigo, né? Ele viu o perigo e fez. Parabéns aí o Rogério Cunga também, que esteve sempre à frente também. O vereador Rogério Cunga. E outra coisa. Tira os menores. O Roca, outras coisas. Tira o jovem da rua. O esporte. Hoje o esporte, Arnaldo. Tira o jovem da rua. O que é que é tirar da rua? Ele... É a cabeça dele cheia de exercícios, né? Hoje, em várias cidades que não tem esse lazer, é o quê? É bares, né? É bares. É boca de fumo. É como se diz. E hoje o jovem pode estar fazendo o seu esporte. Ele pode estar fazendo o seu esporte aqui nas cidades de Goiatuba, né? Então parabéns aí, mais uma vez, à gestão. Saulo Severo, boa administração aí. O meu amigo Rogério Cunga, um grande vereador aí também. O prefeito, para ser bom, tem que ter muito... Tem que ter equipe. Tem equipe. Se não tiver equipe, não adianta. Não adianta você ter um técnico bom e um time ruim, o Vasco. É, o Vasco. O Vasco é que virou, né? Não, o Vasco é... O Vasco é Vasco. O Vasco é o Framengo e o Peropeado. Peropeado. Tá certo. Então aí, a pista de skate... E olha, para vocês verem, esse lago lindo. Esse lago lindo aqui, pouca cidade que tem. E o... E o lago, não só esse, o outro, né? O outro também, Cladipá, na parte de baixo da cidade. Você está passando por reforma. Mas está tudo sujo, tudo desorganizado. Gente, a reforma aqui será geral. Não será só o campo, mas a reforma será geral. Vai fazer o cabelo e a barba, né? Barba e cabelo e bigode, né? E a feira coberta em breve, os feirantes vão estar num lugar aconchegante. Olha, pode tudo. Olha essa feira. Olha a estrutura dela. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa feira. Os cômodos, os banheiros. Será tudo prontinho para você, feirante, trabalhar o produtor do município. E dos municípios vizinhos, não terão o local de ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão. Porque eles terão a estrutura. E também o lazer, né? O lazer. Para ver os amigos. Ali, pode fazer eventos por ali, perto do lago. É uma coisa muito linda. Então, parabéns mais uma vez à gestão do prefeito Zezinho Vieira. E hoje, senhor Arnaldo. E hoje... Está um friozinho, não está? Relado, né? Hoje está um friozinho, 19 graus. Olha para você ver o tempo. O tempo está tampado, com as nuvens lindas também. É um friozinho gostoso. E um ventinho frio, chegando aí o inverno, né? As pecuárias chegando. E também, vai lá da exposição agropecuária de Goiatuba, também, que será aqui. Então, gente, deixa eu te falar um negócio. Tem nome. Hoje, gestão tem que ter nome e atitude. Essa atitude veio desse prefeito aí. Parabéns, prefeito, mais uma vez. Ah, mas você está puxando a bola para ele? Não. Tem que não puxar a bola para quem está jogando bem. Você puxar a bola para o Messi ou não? Claro. Cristiano Ronaldo ou não? Sim. Então, hoje tem que ter nesse Arnaldo. É, nós não temos um brasileiro bom aí. Não tem. Hoje, nós não temos. Não, vai falar bem. Falar bem. Ó, quero mandar um grande abraço para vocês. Fiquem com a gente. Amanhã, gente, estamos de volta. Não sei em qual lugar, mas hoje o programa foi top, trazendo para você essa imagem linda. E fica com essa imagem do Lago dos Buritis, aqui em Goiatuba. Parabéns, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.